E aí, como vocês têm andado? Tudo bem aí com vocês, mano? É, mano. Esse é o primeiro show que eu tô fazendo aqui em São Paulo, depois de um pouquinho de exposição. Puta que pariu, mano. Que bosta. Só queria pedir pra vocês não filmarem, porque eu vou postar isso tudo amanhã. Muito obrigado. Eu vim aqui, mano, pra tranquilizar vocês. Não aconteceu nada demais, tá? Fui apenas entregar ali um pendrive pra polícia do Catar. Tá vendo o que que é, mano? A vida é um karma, né, mano? Puta que pariu. De tanto fazer piada com o Bolsonaro, eu acabei dando PT. Essa é a verdade. Cês não tão ligados a proporção que isso tomou, mano. Cês não tão ligados. Eu juro, o monarque me ligou. Pra dar conselho. Eu falo, ô, Rabir. Cê tá bem, mano? Precisa de alguma ajuda? Ah, esqueci que cê é judeu. Foda-se. Mamãe falei, real, me mandou mensagem no celular. Falou, mano, se precisar de alguma ajuda. Falei, cara, só não me manda nenhuma ucraniana aqui, porra. Puta mico, velho. Puta maior mico da minha vida, sem dúvida. Até agora. Eu espero que seja esse, né? E pior que, cara, mulher parece que pressente, né, cara? Eu fiz até essa piada. Eu fui chamado pra ir pra Copa, né? Tive que negociar com a minha esposa, porque é um mês de bastante evento corporativo, né? A gente tava comprando casas, as coisas. E aí, mano, falei, Camila, eu vou pra Copa, hein? Ela falou, o quê? Sozinho você não vai pra Copa. Eu falei, eu vou pra Copa. Ela falou, você não vai pra Copa. Eu falei, eu vou pra Copa, você não vai pra Copa. Mano, eu me senti muito o Gabigol, tá ligado? Aí convenci, né? Falei, amor, relaxa, a Copa é no Catar, porra. O país você nem pode beber direito. Se vocês puderam ver, eu arrumei um jeito. Você nem pode beber lá, porra. A bebida é cara pra caralho, né, mano? Porra, lá é um país muito restrito, né? Você não pode beijar uma menina na rua que você é deportado ou preso. Aí a minha esposa falou, tá na hora de você curtir uma Copa com seus amigos. Divirta-se. Ela falou, mas não vai fazer nenhuma merda. Eu falei, mano, confia em mim. Quinze dias depois. O que você tá fazendo no Datena, filho da puta? Que pariu, velho. Vocês estão comendo, eu faço show, porra. Tô há quinze anos aí, pra mais. Já vários apresentadores. Pô, o Jô Soares, o que eu mais gosto, né? Falou, elogiando. Bial, Serginho, não sei o quê. Porra, vários. E agora tem o Datena também. Vagabundo brasileiro, bêbado do Catar. Mais um pra coleção. Mas eu gosto do Datena. Que cagada, mano. Eu não sei nem por onde começar. Por onde eu começo. Bom, tinha duas torcidas organizadas do Brasil, certo? Eu fazia a par de uma delas, né? A torcida. E a minha torcida organizava umas festinhas. Esquentinha, maroto, né? E eu me comportei, velho. Juro. Lógico que não no final. Mas no começo, mano. Eu me comportei. O máximo que eu tinha feito era ter jogado um shake pra cima ali no primeiro dia. Mas tava bem. E aí, cara, no último dia tava me dando uma alegria. Falei, caralho, vou voltar pra casa, ver as meninas. E vou curtir. No último dia eu vou dar uma extrapoladinha. Foda-se. Era open bar, né, mano? Aí o jogo, nem sei que horas foi. Era sete, né? Aí cheguei lá uma da tarde ajudando a organizar. Já me deram a breja e comecei a tomar, né? Calor do deserto. Tomei a cervejinha. Uma hora deu uma empapuçada. Falei, vou pro uísque. É uma boa ideia. Tomei um pouquinho. E fiquei bastante alegre. Na frente da polícia. E aí o meu drama começou. Quando você ia entrar no estádio, você tinha que mostrar o celular com o aplicativo, né? Da FIFA e o Haia, que é tipo um visto, né? Tinha que mostrar. Só que é muito difícil fazer isso quando você não tá legal, sabe? Aí eu já me enrolei. Aí o cara olhou pra mim e falou, ticket. E naquele momento eu achei muito engraçado o jeito que ele falou. Eu sei que não tem nenhuma graça, mas ele falou, ticket. E aí eu olhei pra ele e falei, ticket. Aí ele olhou pra mim e falou, ticket. Aí eu falei, ticket, ticket. Aí ele falou, where's your ticket? Aí eu falei, ticket, 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 ticket. Aí ele já deu um gringo, where's your ticket? Aí eu já mandei uma dancinha, you got a ticket to ride. Mano, o cara já abracei ele assim pra dançar. Olha a bosta, abracei, abracei. Aí ele já, keep dancing, keep dancing. Foi me levando pra uma salinha. Botou numa tenda. Entrei na porra da tenda, né, mano? Sentei numa cadeira assim, né, mano? Aí ele falou, alegre, não tá entendendo? Falei, olha, cara legal, né? Sentei na tenda assim, né? Aí eu dei uma piscada assim. Não sei, acho que eu devo ter dormido um minutinho. Nesse momento eu abri o olho. Eu não sabia onde eu tava. Eu abri o olho, eu tô numa tenda com 15 policiais árabes. Nessa hora, a minha reação foi fazer o seguinte. Eu falei, opa, I go to the game. O cara já meteu a mão no meu peito. Sit. Smiley. Aí eu fiz assim. Já assustado, né, mano? Aí passou 5 minutos, passou 10 minutos, quis trocar uma ideia, né? Eu falei, ei, listen, I'm ok, I wanna go to the... Shhh, shut up. Smiley. Fiquei com a cara de cupano. Passou 20 minutos, passou 30, eu já comecei a conspirar, né? Falei, mano, o que que eu tô fazendo nessa merda? Já me deu uma falta de ar. Aí eu falei, porra, mano, esses caras tão me prendendo aqui, por quê? Eu quero ir pro jogo, pelo amor de Deus. Aí nisso entrou um cara de alta patente lá, não sei se era o general dos caras, né? Entrou, mano, o cara grandão ali, o bigodão, fechou a porta, bateu, pá, e já saiu assim. Rala, 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 rala. Já levantei e falei, isso aí, mano, eu quero ralar, pelo amor de Deus. O cara já, sit. Smiley. Mano, começou a me dar um pânico, velho, um pavor desses caras. Aí do nada, mano, entrou um maluco na sala, né? Entrou outro cara que tinha sido pego, depois eu fui descobrir que o cara era cambista. Aí o cara entrou, mano, e ele entrou e ficou assim. Falei, mano, esse cara sabe que ele vai morrer. Ele sabe que ele vai morrer. Já virei pro maluco e falei, hey, hey, brother, brother, what did you do? O que você fez, né? Aí, mano, o guardinha já viu eu falando, falou, shh, shut up, shut up. Vamos lá. Aí eu tipo. Aí beleza, passou 40 minutos, passou uma hora, passou uma hora e meia, mano. Eu já não era eu, velho. Eu já tava pensando na minha filha. Falei, caralho, eu não vou ver minha filha, mano. O último dia eu vou morrer nessa bosta. Porque eu achava que eu tava numa tenda no meio do deserto. Falei, mano, os caras me derrubaram com uma arma na cabeça e eu tô no meio do deserto numa tenda. Já veio a ideia do homem de ferro, sabe? Falei, mano, será que eu consigo fazer uma armadura com a caneta bico e o papel? Falei, ó, porra. Comecei a elaborar um plano de fuga, né, pra mim. Só que não dava, porque era 15 guardas e eu não tava em condição de fazer nada, né? Falei, caralho, fudeu aqui, né? Aí uma hora o guarda pegou, o sargento pegou meu celular, né, mano? Botou na minha cara pra desbloquear. No face, né? O iPhone aí começou a ver minhas fotos, meus vídeos e tal, não sei o que. Jogou em cima da mesa e tava perto de mim. E eu vi que tava no Instagram. Aí eu tive uma brilhante ideia. Falei, vou me salvar com o meu público, mano. Live! Eu tô preso nessa merda, mano! Os caras já vieram meter na mão. Rala aí, 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 rala aí. Bateu na mesa assim. O cara fez pra mim. Ai, caralho! Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu já fiquei, don't kill me, don't kill me, don't kill me, don't kill me. Mano, que cagaço do caralho, velho. Aí, nesse momento que abriu a live, o que aconteceu? Minha esposa viu, ligou pro cara que tava comigo na torcida, falou, o Leon vai resgatar o Rabin. Ele tá preso. Aí, mano, saíram os cinco caras da torcida, já rolou um movimento, né, o cara do UOL também viu. E aí, o chefe de polícia viu que umas 500 pessoas entraram na live, né? Aí, nessa hora, o cara começou a falar inglês comigo. Ele viu e falou, who are you? Who are you? Aí eu falei, dick it. Eu falei, I'm a famous comedian in Brazil. Chorando assim, né, mano? Aí ele olhou e falou, shh, eu não conseguia chorar lá dentro, né? Porque eu tava tentando chorar, por isso que eu dei aquele choro... Aquela porra. Aí, mano, eu tava em panique, a hora que eu ia chorar, o cara... Não, 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 não. Os caras me zoavam e riam dentro da sala, filha da puta. Que nem vocês também, né, cara? Vocês são guardas árabes. Aí, mano, eu sei que, porra, eu queria chorar, o filha da puta não deixava, mano. E aí a torcida tentou, mano, começou a rolar um movimento, né, chamaram o cara no rádio, né, uma hora, e aí acho que o guarda falou, ó, tem uma galera aqui pedindo pra soltar o cara, não sei o que, aí o guarda falou, you can go, you can go. Aí em vez de eu sair, de boa, né, mano, vi o cara do meu lado, falei, o cara vai morrer? Não vou deixar não, falei, I don't go without my brother. E o cara me olhando, mano, nem te conheço, cala a boca, aí o guarda, you don't go, shit, smile. Mano, passou uma hora e quarenta, de repente chegou, bateu na porta, né, o jornalista do UOL, né, com, vim te salvar, Rabin, com o celular na minha cara, né, aí eu, porra, obrigado, o que que aconteceu? Meu Deus, meu, esse país de filha da puta, bando me arrombado, os caras queriam me matar, pau no cu do TV Fama, comecei a falar umas coisas, nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver, desconexo, desconexo. A hora que me soltou, meti quatro chicletes de nicotina na boca, que eu queria fumar, tava nervoso, tava achando que eu ia morrer por uma hora e quarenta, me deu um ataque de pânico naquela bosta, e eu saí falando um monte de merda, velho, aí fui falando, até o cara tava no papel dele também, o cara é repórter. E aí, mano, eu, pra piorar, eu mesmo fiz uma live, eu também vou me filmar, minha esposa já, paga, cabaço do caralho, eu paguei, eu já tinha viralizado o Brasil inteiro, essa bosta, mano, eu chorei que nem uma puta no Natal, mano. A maior vergonha, sem dúvida, que eu já passei em toda a minha vida, acho que se eu cagasse agora no palco, ia ser de boa. A galera, dê uma cagada aqui, tá de boa. Tanta vergonha, minha filha viu o vídeo, minha filha viu o vídeo, a Bia, ela viu o vídeo, ela falou, papai, se tiver com medo, pode dormir no meu quarto, viu? Tá tudo bem, te conto uma historinha. Mano, que bosta, velho, aí os caras me entregaram na torcida, né, fui lá, e aí você vê, sensacionalismo pra caralho, aconteceu, né, eu não conseguia falar com ninguém, tava em condição. Primeiro que eu acordei no outro dia, sem entender nada, acordei, mano, eu tô há 10 anos sem sair na balada, velho, desculpa, eu tô mais fraco. E aí, mano, que imbecil, cara. Aí, beleza, eu acordei, né, no quarto que eu tava dividindo com a galera da torcida e tal, acordei assim, né, falei, mano, o que aconteceu ontem, né, mano? Olhei meu celular, as mensagens, falei, hum, acho que eu fiz merda. Um monte de mensagem, caralho, Rabin, você tá bem, mano, você precisa de ajuda, você tá vivo, minha mãe, vai pra uma clínica! Falei, não, mãe, não é isso, eu fiquei meia largada, fiz bosta, mano. Puta que pariu, daí começou um monte de mensagem, aí eu fui ver a merda que eu me enfiei, aí já liguei pro cara que morava lá no Catar, né, o cara que a gente conheceu lá, o Matheus, falei, Matheus, me busca aqui, mano, eu preciso dar o rolê sozinho, cara, me leva pro deserto. Aí o cara me pegou, a gente se encontrou num ponto, fui de carro com ele, né, aí tava indo de carro, do nada, eu olhei meu celular, o WhatsApp, um número estranho do Catar, que tinha uma foto de duas espadas, uma pra cada lado, né. Falei, caralho, não conheço esse número, o que é isso, Matheus? Ele falou, é a polícia daqui, eu falei, puta que legal. Aí o cara mandou, hello, Mr. Rabin, inscrito, né, aí eu mandei um áudio já pro cara, né, falei, ticket. Aí ele escreveu, can I call you, né, posso te ligar? Falei, lógico, me liga aí, Tiff, tal, daí ele me ligou, começou a conversar, ele falou, e aí, Rabin, como é que você tá, Mr. Rabin, tal, daí eu falei, não, eu tô bem. Ele falou, onde você tá indo? Falei, como é que ele sabe que eu tô indo em algum lugar? Aí eu falei, eu tô indo pro deserto dar um mergulho. Ele falou, o quê? Porque lá no deserto tem mar, né, também. Aí, mano, falei que ia dar um mergulho, ele falou, are you okay? Você tá bem? Eu falei, tô okay. Ele falou, o que aconteceu ontem? Eu falei, Tiff, é o seguinte, eu fiquei uma hora e quarenta numa tenda com ninguém que falava inglês. E eu fiquei desesperado, eu entrei em pânico, é isso que aconteceu. Ele falou, mas você tá bem agora? Eu falei, agora eu tô bem. Ele falou, então tá bom, fico feliz em saber. Se você precisar de alguma coisa, me liga. Eu falei, cara, legal, é isso. E falaram que eu quase fui deportado. Mas aí, mano, foi... E na hora eu fiz o vídeo, quando eu voltei pro AP, porque deu uma merda muito grande. A hora que eu fiz a live, eu fiquei sabendo depois, tinha os caras do Mossad, Serviço Secreto de Israel, que tava infiltrado na Copa, os caras iam me resgatar. Eu ia causar uma guerra. Porque eu tava louco. Olha o tamanho da merda. Não, vocês não tão ligados do tamanho da bosta que foi. Aí, beleza, né, mano? Deu essa merda toda, aí eu com a consciência toda fundida. Falei, mano, já era, né? Pior cagada que eu fiz na minha vida. Tava no avião, falando, mano, nada pior pode me acontecer. Aí, cheguei em casa, encontrei minha esposa. Falei, oi, amor. Trouxe uns presentes pra você que eu comprei. Ela falou, shut up, sit. Smile. Quatro horas e meia de expor. E ainda não acabou. Eu queria dizer uma coisa, aproveitar que eu tô filmando esse texto, eu queria pedir um resgate pro governo do Qatar. Eu tô com saudade. Amor de Deus. Me manda pra tenda de novo, velho. Tá foda em casa. Que cagada, velho. Olha, a maior cagada da minha vida, disparada, viu, mano? Acho que, porra, alguns recados, né, sérios agora, que eu tenho que fazer. Primeiro, mano, acho que eu tenho que pedir desculpa, né, pô, pro pessoal do Qatar, a polícia, porque eu não sei o que aconteceu. Eu entrei em pânico, falei merda, desculpa. É, pedi desculpa, TV fama. Nunca fez nada pra mim, né, mano? Fendi os caras gratuitamente também. Foi mal aí, Nelson Rubens. E, mano... Dizem que é isso, eu sou o cara, mano, em constante evolução, faço cagada pra caralho, mas eu pretendo não fazer. Eu sei que eu vou fazer, mas espero que não seja tão grande quanto essa merda que eu fiz e dar uns conselhos pra vocês que eu aprendi, mano. Primeiro, se beber, não vá pro Qatar. Segundo, modere um pouquinho, mano. Terceiro, nunca faça uma live quando você estiver chorando. E quarto, não seja resgatado por um colunista do UOL. Que vai espalhar a sua imagem pelo planeta, viu, mano? E aí eu queria falar um bagulho também, cara, que depois que aconteceu essa merda, eu também esclareci, né, duas coisas. Eu tava viajando, mano, eu entrei em pânico mesmo. Então eu não fui preso, eu tava numa tenda da sobriedade que os caras colocavam, tipo, todo o cara que estivesse xingando no estádio, o cara que falasse tiqui-tiqui. Todo mundo que eles achavam esquisito, botava lá pra dar uma respirada e eu passei mal. E, mano, também não cometi nenhum crime. Eu bebi num lugar que podia beber. Tem bar no Qatar, tem um monte de coisa. Então foi nesse ambiente que eu bebi. Não tava bebendo na rua, tava louco. O que não é muito melhor, né, mas tudo bem. E dizer pra vocês que, mano, vocês são as segundas pessoas que eu tô contando nessa história, porque a partir do momento que deu essa merda, todos os sites, todos, mano, começaram a me chamar. Folha, Estadão, SBT, o que vocês imaginarem. Só que quando é uma merda desse tamanho, eu respirei e falei, mano, calma aí, cara. Acho que eu preciso falar primeiro com as pessoas mais importantes, que são a minha família e a minha plateia. Então, essa exclusiva é de vocês. E não precisa me julgar tanto, né? Eu vi que tão fazendo piada, achei legal até. Achei umas legais. Inclusive, aí fora tô vendendo a Baby Alive Rabin, que, mano, ela bebe e chora. Mas não precisa me julgar tanto, vai, mano. Quem nunca tomou um porra e passou vergonha, porra, no Qatar e fez uma live. Viralizou até na Inglaterra. Tomei no cu. Mas é isso. Essa foi a minha história do Qatar pra você. Que puta cagada. Esqueci de falar essa parte que eu fiz. Umas coisas meio... Foi meio bizarro, meio papelão, né? Que eu fiz ali. E acho que... Demorei pra caralho pra falar, porque as coisas mais importantes, primeiro, pra resolver, né? Minha filha, com amor incondicional, nada vai apagar isso. E, cara, agradeço muito de coração também a minha esposa, que me perdoou totalmente e me ama, apesar de tudo isso. Vem cá, Camila, chega aí. Tomei no rabinho. Deixa eu pedir pra acender a luz aqui, mano. Temos uma nova interação aqui, mano, porque aqui não é zona de conforto, entendeu? Aqui é só zona mesmo. Do nada. Você, amigo de jaqueta de couro, o que você faz da vida? Médico? Que da hora. Qual a sua área? Caralho, mano, maluco, importante mesmo. Mas você chega a ser cirurgião ou você faz um... No café? O cara tem problema no coração, o cara dá um café, pô, cara. Você fez o NIP, mano? O que que foi? O cara sai com a... Tô com ataque cardíaco. Toma um café, amigo. Você quer um lejeiro pra já dar disparada, o cara já falece. Tem mais médicos aqui? Vamos ver. Qual a área de vocês na medicina? Alergia? Não perguntei o que você tem. Falei o que que... Você cuida de alergia mesmo? Que da hora. Eu não sabia que tinha uma especialização em alergia. Tem? Caralho, mano. Você e o seu marido, vocês dois juntos na mesma clínica? Separado. Cada um... Vocês têm alergia a ficar juntos. Ah, da hora, mano. Depois eu vou fazer umas perguntas aí pra você. Como é que eu faço? Porque a minha esposa falou que tem alergia de camarão, sabe? E eu quero saber se eu posso dar pra ela. E é hereditário, minha filha, também. Tem ou não tem nada a ver? Ou eu fazendo uma consulta gratuita? Judeu é foda. Vocês acham que eu sou trouxa? Quer ver? Peraí. Bia, vem aqui. Vamos examinar com a tia. Minha filha tá aqui no camarim. Eu vou deixar ela com vocês. Eu dou 5% de desconto. Não é hereditário, né? Filha, vamos comer bobó. Foda-se. Minha esposa... Do nada, a glote fechou, né? Do nada... Mas não tava comigo, enfim. Se tivesse, eu dava mais camarão. Toma um suquinho de bobó. Filha da puta, né? Tem mais médico aqui? Mais médicos. Outros médicos. Você, qual que é a sua área? Ortopedia? Caralho, esse aí também eu preciso de você, hein, mano? Não é médico? Pô, sacaneou. O maluco dá alergia. O cara dá alergia. O cara dá alergia. O cara, cura o joelho, mano. Você fala, não coma camarão. Ah, mas não é da hora. Fique longe de abelhas. A pessoa que é alérgica à abelha, ela é... Desculpa, voltei pra consulta. Mas a pessoa que é alérgica à abelha, ela tá fodida pro resto da vida, é isso? Tem vacina pra abelha? Essa aí eu duvido que os bolsominion tomam. Não toma, não. Acho que nem eu tomo essa aí. Vacina de abelhas? Já ouviram falar disso? Não tem. Tem mesmo, moça. Que loucura. Porque a minha filha vê uma abelha pra ela, uma bala perdida pra ela. E que segue a coca dela às vezes. E a abelha é tão filha da puta que até Pepsi ela toma. É foda, mano. É um animal do demo. Mas da hora. Vamos ver, vamos ver. Então você é ortopedia. Mas você é novo, mano. Você já tá formado? Cara, aí quantos anos você tem? Desculpa, mano. 29. Eu não opero com você, nem futei. O cara chega na puta ressaca, né, mano? Aí, mano, acabei botando um cotovelo aí. Tá meio restrito. Alguém do exército aqui? Cadê os soldados? Você? Que legal. Qual a sua área do exército? Serviço de fiscalização de produtos controlados. Puta merda, que bagulho bonito. Nem um amigo dele, entendeu? O amigo dele falou, caralho, você não me falou isso aí. Vocês são amigos? Não, eu não. Não. Da hora. Serviço de fiscalização... De produtos controlados. De produtos controlados. Mas se é controlado, não precisa fiscalizar. Quais são os produtos, tipo... Só coisa suave. Da hora. Como é que tá lá no quartel? Ouvindo o hino todo dia. Vocês tão felizes pra caralho? Os caras vão ver a Copa, imagina. Vai ligar no Jogo do Brasil, começa o hino. Ouviram os caras. Não! Tá foda, tá foda. Tá foda, né, mano? Tá da hora. Legal, show suave, eu prometi. Vamos lá, vamos voltar. Não, agora, porra, o clima é outro, graças a Deus. Copa do Mundo, velho. Eu tô muito feliz quando chega isso, porque a única coisa que o Brasil pode ganhar na vida é uma Copa. Vai ganhar o quê? E DH não ganha, mano. É isso que o brasileiro quer, no fim das contas. A gente quer estufar o peito, olhar um gringo no olho e falar, aí, cusão. Eu sou campeão do mundo. E vê o gringo entrando numa Ferrari, né? Você fala, mano, dinheiro não é tudo. Aí você vê a sua mulher entrando na Ferrari. Você fala, mano, mulher não é tudo. Aí você entra na Ferrari. Chupa o seu pau pra você me deixar dirigir um pouco. E eu, aconteceu um bagulho inacreditável, sabe, cara? Porque eu sempre quis ir numa Copa, assim. Eu sou muito fã de futebol, né? Teve a Copa aqui no Brasil, eu tentei muito, mano. Mas eu sou uma subcelebridade. Eu não consigo os ingressos. Eu tentei pra caralho. Falei, liguei pras marcas. Falei, ô, vocês não querem me levar no jogo do Brasil aí? Os caras, não, valeu, obrigado. Aí eu comecei a dar uma pelada, sabe? Falei, porra, mano. Argentina, eu vou. Duvido que os caras estão aqui. Não, não dá pra você ver. Argentina, já tem muita Argentina. Falei, tá bom, mano. Rola uma Holanda aí, porra. Também não. Falei, beleza. Em Manaus, eu vou no jogo. Eu compro a passagem, me arrumo um jogo. Coreia do Sul? Não, não queremos. Coreia do Norte, você quer? Eu falei, quero. Não tá na Copa. Falei, porra. Aí, do nada, mano, um amigo meu, do nada, assim, um amigo meu, me ligou. O cara que é chefe de torcida lá. Torcida Canarinho e da Torcida Gaviões lá de São Paulo, né? Do Corinthians. Apesar disso, a pessoa do bem é ele. E ele me ligou e falou, porra, bem, está afim de ir pra Copa? Me ligou uns dois meses atrás. Eu falei, tô, lógico, porra. Tô afim também de, porra, né, ganhar uma Ferrari. Tô afim de várias coisas e tal. E achei, desencanei. Nem falei nada pra minha esposa. Do nada, o cara me liga e fala, meu, o ticket tá emitido e a gente vai pra Copa. Eu falei, o quê? Caralho, eu vou pra Copa. Eu dei um grito, mano. E a hora que eu dei um grito, a minha esposa entrou no quarto. E eu pensei, não sei se vai rolar isso aí. Eu esqueci de combinar. E eu tô no meio de uma obra, tá ligado? E aí minha esposa falou, você vai pra onde? Eu falei, eu vou pra Copa. Ela falou, vai mesmo e faz um lanche pra Beatriz, que ela tá com fome. Eu falei, não, 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 você não tá entendendo. Eu vou pra Copa do Mundo, mano. Ela falou, você não vai pra Copa. Cara, eu me senti muito Gabigol, tá ligado? Nessa hora... E começou uma discussão. E nesse momento eu aprendi uma coisa incrível. Porque eu nunca tinha conseguido ganhar uma discussão da minha esposa. Na vida, nunca. Mas essa discussão era uma que eu tinha que ganhar. Porque o meu argumento é único. Eu nunca mais vou pra uma Copa, provavelmente, entendeu? Então agora, mano, porra, homens, me ajuda aí, cara, né? Não tem como não ir. Aí eu deixei ela falar tudo que ela tinha que falar. Falei, mano, você tem toda a razão. Mas eu vou pra Copa. Você não vai pra Copa. Que lugar é esse que vai acontecer a Copa? Eu falei, porra, vai ser no Catar. Um país que, mano, você não pode tomar cerveja. A cerveja vai estar 75 dólares, tem restrição pra tudo. Se você abraçar uma mina na rua, ou se der um beijo, você é deportado do bagulho, ou preso. Ela falou, tá na hora de você espalhar em si com seus amigos. Vai pra Copa. Divirta-se. E eu, finalmente, vou pra Copa. Ô, feliz, mano! E aí, mano, hoje em dia a gente tá vivendo um mundo muito chato, assim, porque você nunca consegue... Você nunca consegue agradar 100% das pessoas. Mas hoje, tudo que você fala, 50% das pessoas sempre vão te odiar. Não importa. Aí eu comentei, falei, caralho, vou pra Copa, mó feliz. Aí, mano, um cara me fudeu, assim, na rede social. Falou, nossa, Rabin, esperava mais. Eu falei, caralho, eu nunca esperava ir pra Copa. Eu falei, por que você tá falando isso? Ele falou, porque você sabia que no Catar, os caras que construíram o estádio da Copa eram obrigados a trabalhar num sol escaldante de 50 graus. Vários funcionários morreram. É um país homofóbico. É um país que não respeita as mulheres. É um país ditador e desgraçado. E você, Rabin, tá colaborando com tudo isso. Eu falei, porra, mano. Só queria ver o Neymar. Juro, quase chorei na rede social. Tô mó triste que eu vou pra Copa, tá ligado? Falei, caralho, que merda, mano. Aí eu fui, falei, amigo, desculpa, que time você torce, né? Que você tá falando mal do Catar. Time você torce, falou, sou corintiano. Eu falei, você vai em jogo, vou. Você sabe o que acontece em Itaquera? Se você souber. A escalação já começou esquisita, né? O cara chamou o Daniel Alves, mano. Vou dizer um negócio. Eu sou São Paulino, fui em jogo com o cara. Já não dá mais, mano. Ele tá... passou já. Tá velho. Uma hora eu tava no estádio, ele foi cobrar um lateral. Juro, eu vi o dedo dele voando. Eu falei... Se você reparar, a camisa do Brasil dele é a única que tem bolso. Sempre tem que ter um óculos e a caneta. É a única maneira dele dar uma caneta pra Copa. Ah, vou ler aqui. Não, eu tava lendo. Olha as leis do Catar que vai ter pra quem for pra Copa, ó. Não pode beber em público. Se você tomar uma breja em público, 8.500 reais. Eu falei, caralho, pô, não é o preço da Polar em Gramado. Não tem como. Aí não vai dar pra nós. Ali no Catar, ó, se você abraçar ou beijar uma mulher, você vai preso ou deportado. Meu irmão, se você for gay, se você for gay e for pro Catar e beijar um cara, o que é normal, natural pra você, você vai preso por 7 anos, fica numa prisão cheia de homem, que é assim que eles vão corrigir o seu comportamento. Espero que ano que vem eles façam no país, ano que vem não, daqui a 4 anos façam no país um pouquinho melhor, né? Tipo o Iraque. Ah, vai ser legal. Pelo menos eu vou... Tomara que eu volte vivo disso aí. Não vai dar certo. Então, olha, eu quero aproveitar, tô suando que nem um porco aqui, porque eu tô com a camiseta aqui por baixo, mano. Porque foda-se, esse bagulho de política, agora vou pra Copa. E já era, caralho! Mas é azul, calma, ainda não dá pra usar amarelo, peraí. Nosso país está em paz, né, mano? Finalmente, paz! Porra, velho, o Lula foi eleito, mano. Lula presidente! E a galera tá tão feliz que tá nas ruas comemorando até agora, mano. Os caras tão há três semanas na rua protestando. Puta que pariu, pra que que voltou, né, caralho? E aí é muito louco, né, porque, pô, tem uns caras... Pô, tem um povo meio alucinante, né, mano? Nossa, eu vi vários vídeos, assim, eu vi um vídeo do cara... Intervenção militar! Aí o soldado joga spray de pimenta no olho do cara. Tá doendo! Você não pediu? Esse é um bom exemplo. Se quisesse outra coisa, né, mano? Pedir outra intervenção de suruba, aí, porra. Vai na Augusta e cê é bem atendido. Mano do céu, cara, o bicho tá pegando, cara. A galera tá furiosa pra caralho. Eu vou te falar, mano... Não, teve um que entrou no quartel. Aí exagerou, né, porque os caras ficam na porta do quartel cantando o hino e o soldado lá pensando, caralho. O que eu faço nessa porra, né? Os caras lá ouviram, defiram, os caras de saco cheio, caralho, mano. Já decorei o hino, chega. Aí o cara entrou no quartel, faça alguma coisa. O cara, vou te expulsar, filha da puta. Seu louco, expulsou o cara, velho. E aí o que eu acho muito louco é que, pô, eu vi esse... Eu entrei no Instagram do Exército, tá ligado? E o Exército ganhou vários seguidores. Só que agora, como o Exército não tá agindo, tem os bolsonaristas postando, deixando de seguir em 3, 2, 1. Pro Exército! Imagina o Major falando, Ih, agora ficou sério, hein, mano? Nosso objetivo, senhores, era conquistar o Instagram maior que o da Anitta. Não conseguiremos mais. Precisamos intervir, viu? Porra, peraí, né, mano? A galera tá muito alucinada, velho. Puta que pariu. Eu vi um cara, o cara que eu mais ri, acho que foi um cara que tava gritando sozinho na chuva. Um velho, ele tava marchando. E aí, do nada, o cara deu um... Brasil! Saiu, falei, caralho, velho. Olha esse Don Quixote. Mano. Acho que o Puddle vê esse velho e fala, acho que a gente pode dominar eles. E a maioria dos caras que estão fazendo, tem uma galera mais nova que tá no meio, tudo bem, mas os caras que estão fazendo mais loucura é 60 anos pra cima, velho. É um exército de idoso, porra. Os caras vão meter no lugar de espada, bengala, nos outros. O tanque de guerra vai ser aquelas scooters, tá ligado? Vai ser o primeiro caso de uma guerra que vai começar e os caras vão falar, infelizmente tivemos 10 mil baixas. Os caras vão falar, caralho, mas a guerra não começou. Pois é, mas esquecemos o remédio da diabetes. Umas cenas muito loucas. Teve uma cena que eu vi um velhinho, porra, de scooter, assim, com a roupinha do Brasil. Vocês viram isso? Uma motinha, assim, frágil. Aí tinha duas petistas, assim, né? E uma delas mega sensível. Falou, ai, que bonitinho, velho, patrioto. Ela ficou até uma agulha mistoa, que bonitinho, velho. E o velho. Puta merda, mano. Não dá certo, velho. Não dá certo. E aí teve o, porra, o bagulho do caminhão também foi foda. O que esse cara foi arrumar pra cabeça? Não sei quem é mais louco. Ele é o motorista do caminhão. Que conversa foi essa, né? Não vai passar. O cara, sai que eu vou com você aí. Não vai. O cara foi. Depois de três quilômetros, não. Parou, parou, parou. Tá de boa, mano. Pra mim já deu. Fiz minha parte. Meme do cara na Fórmula 1. Agarrado pra mim. Puta, o cara no Guerra nas Estrelas. O cara no Mario Kart apareceu. Juro, liguei o videogame e ele tava no Mario Kart. Você jogava um patriota no Yoshi. Pau, pá, pá, pá. Não, mano. Imagina os caras vendo isso. A pessoa que tava desavisada no posto, assim, passa o patriota. Caralho. Achei que eu que tava no grau, mas esse cara... O cara para pra abastecer. Álcool ou gasolina? Aí o cara, álcool não. Álcool é coisa do Lula, porra. Cala a boca aí, que você é só um adesivo. A galera tá pirando, mano. Tô um pouco preocupado mesmo. Vi vídeo dos caras rezando, cantando o hino. E no meio tava um pneu. Os caras tavam rezando pro pneu, mano. Ninguém entendeu isso. Ninguém. Nem o pneu. O pneu tava assim, caralho. O que que aconteceu? Falando com os outros pneus. Mano, ele tá rezando pra mim. Os caras tão rezando pra mim. E o outro pneu falando. Pois é, e teve um que ficou abraçado no caminhão. Os caras, carai, será que eles acham que nós somos os deuses deles? Puta que pariu, velho. Não, tava um negócio meio esquisito, velho. Juro pra você. E o foda é que, tipo, porra, no começo disso tudo, né? A polícia rodoviária demorou pra agir, né? E os caras que tiveram que agir foi a Gaviões da Fiel, velho. Porra, a Gaviões, a torcida do Atlético Mineiro. Eu que sou São Paulinho, é difícil de assumir. Mas a Gaviões foi lá e tirou os caras, mano. E agora? Imagina, a polícia vai virar a Gaviões. Fudeu, você liga o 190. Você liga o 90. Alô, polícia. O que foi, mano? Qual foi? É da polícia? É, caralho. Fala logo aí, mano. Roubaram o meu telefone, cara. Eu tava falando. Eu tava falando porque é otário, né, mano? Mostrou o telefone aí, cuzão. Mas fala aí, tá falando da onde? Tô falando do telefone da minha amiga. Que telefone que é esse aí? É um iPhone 13. Pode crer, tamo passando aí, mano. Explicar pra Gaviões que é só uma piada. Senão eu vou ter que gravar um vídeo pedindo desculpa. Que nem aqueles caras, né? Teve um cara que tava corintiano, mano, no meio da manifestação. Quero ver os gaviões virem aqui, porra. Agora que tá cheio, vai. Quinze minutos depois. Pedindo desculpa aí, pessoal. Realmente, eu vacilei. Não, mano. A galera tem que se acalmar. Tá todo mundo muito louco. Imagina os caras num manicômio. Deve estar vendo a TV e falando... Eeeeee... Aí o outro acalma ele e fala... Não, não, não. Os caras são muito loucos. Não dá pra nós. Outra cena engraçada. Pô, engraçada, mas meio trágico. Deu um pouco de pena, né, mano? Pô, o velho deu uma bica na saveiro. Você viu isso aí? O cara tava de chinelo, mano. O saveiro aqui, ele deu uma bica. O joelho dele já foi aqui, assim. O cara saiu assim. Brasil. Sou patriota, viu? O joelho tá igual do Ronaldinho. Gente, vamos se acalmar, pelo amor de Deus, velho. E todo mundo esperando três dias o Bolsonaro se pronunciar. Caralho, agora vai ser guerra, mano. Ele vai mandar... Foi o Bolsonaro no vídeo. Forte abraço. Acabou. Acorda, pelo amor de Deus. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, viu? Nesse momento pacífico que nós vivemos. Nossa senhora, mano. Puta que pariu. O Brasil tá mais dividido que os hormônios da TAMI, né? Os caras da Síria tão postando. Pray for Brasil. Aqui nós, mano. Eu vou te falar um momento delicado, né, cara? Todo mundo fica com medo de manifestar o seu apoio. E todo mundo tá manifestando porque não tem, né? Uma hora tem que correr pra um dos lados e tal, né? E essa semana tivemos apoios diferentes, né? Você viu? Os vingadores, mano. Os vingadores. Todos apoiaram Lula, mano, contra o Bolsonaro. E eu fiquei feliz. Mas não pelo apoio, mas pela possibilidade de uma volta deles no cinema. Porque os novos filmes da Marvel tão uma merda, né, mano? Imagina ter um novo. Ia ser do caralho, né? Os vingadores estão voltando. Robert Downey Jr., Samuel Jackson, Chris Evans. Os vingadores contra Bolsonaro. Gripezia! Burn the Forest! Ia ser do caralho, mano, a volta deles. Acho que as pessoas não têm que deixar de gostar por conta de uma opinião política. Mas tem gente também que tá manifestando a opinião que não precisa, né, mano? Vamos conversar. O goleiro Bruno, porra. O goleiro Bruno declarou apoio ao Bolsonaro. Acho que até o Bolsonaro falou, não precisa, deixa. Não tem porquê. O Neymar já manifestou, fica na flor. Fica quieto. Quem é que vai se inspirar no goleiro Bruno, né? Fala, caralho, eu tava na dúvida do meu voto. Preciso me inspirar em alguém que sabe tomar boas decisões. Goleiro Bruno. Resolveu a treta com a esposa e a fome do cachorro ao mesmo tempo. E eu vou te falar, mano, independente de quem você vai votar, se você tem um pouco de inteligência, você sabe que nós estamos fodidos. É só você ver os debates, mano. Você viu o debate lá no Rio Grande do Sul do Onyx? Puta que pariu. Ele contra o Eduardo Leite. O Eduardo Leite perguntou, falou, o que você vai fazer aí pra reduzir o imposto? Não sei direito o termo, mas não importa nessa. O que você vai fazer pra reduzir aí o imposto? Ele falou, muito melhor que tu. Ela falou, tá, mas o que você vai fazer? Algo muito melhor do que tu fez. Mas você consegue me explicar o que você vai fazer? Uma coisa muito melhor do que o que tu fez que tava errado. Falei, olha essa porra, velho. Esse cara, parece eu quando tinha 11 anos na escola. A professora falava, Rabin, quem descobriu a América? Eu falava, alguém que não foi você. Mas quem descobriu? Com certeza não foi a senhora. Você sabe quem descobriu? Alguém mais inteligente que você, com certeza. A puta... Nível bosta, né, mano? E outro, vocês viram o debate do Lula contra o Bolsonaro? Eu fiquei vendo, mano, momentos curiosos ali, viu? Uma hora o Bolsonaro tava falando na... Ô, Lula, fica aqui, vem perto de mim. Ô, Lula, eu não quero ficar perto de você. Falei, caralho, mano. Aí o Bolsonaro, não sei o que, você toma viágara? Falei, mano, os caras tão transando e a gente se matando. Olha a galera se matando, os caras tão um comendo o cu do outro. Na surdina, mano. Porque umas horas, né, o debate descambava com umas perguntas nada a ver. O Lula falou, por que você comprou 35 mil caixa de viágara pro Exército Brasileiro? O Bolsonaro falou, não, viágara faz bem pra próstata. Você toma viágara? Achei que o Lula ia continuar, né? Não, de vez em quando, a cachaçinha com amendoim. Faz bem. Ah, faz bem, obrigado, vou anotar a receita. Mas diz, começa a trocar ideia e foda-se a polarização. Ia ser divertido, viu? E os dois, mano, um zoava o outro com o bagulho, né, cara? Acho que o Bolsonaro fala, olha só a voz dele, não faz. E o Lula, não consegui entender direito. Dá pra você repetir? Pode repetir? Eu não entendo ele. E eu só li isso, porque eu não entendi nenhum dos dois no debate. A gente viu o debate, só via... Caralho! O que eu vou? É, escolha, você fala, mano, o que eu vou? No arroto ou na língua preta? Agora eu acho, do fundo do meu coração, que as pessoas não têm que sentir ódio pela escolha política. Foda-se em quem você vai votar, de verdade, mano. Por exemplo, o Neymar declarou apoio ao Bolsonaro. Eu sou fã do Neymar, foda-se. Sabe, mano, o Chitãozinho declarou apoio ao Bolsonaro. Eu sou fã do Chitãozinho, eu gosto dele pra caralho, porra. O Latino declarou apoio ao Bolsonaro. Foda-se o Latino, vou falar a verdade. Tem casos que pau no cu, né? É assim, aquelas pessoas que tinham a tendência a não gostar, o cara não gosta mais. Mas eu acho errado isso, mano. A gente tem que parar com essas tretas, né, pô? Você viu? De novo, hoje, deu uma puta bosta, né, cara? De novo, o demônio chegou. Carla Zambelli tava na padaria. Os caras xingando ela, né? Ah, cês tão fora amanhã, é Lula. Aí o demônio falou, vai, Carla. Pega eles. Puta que pariu, mano. A mulher saiu, parecia o Red Redemption. Correndo que nem um videogame, né, com a perna assada. Vem cá, vem cá. Deita no chão. Falei, caralho, mano, é a China atual. Falei, que merda, né, mano? Aí deu a declaração, depois se enrolou toda. Falou, me cuspiram. E eu caí, me derrubaram no chão. Aí mostrou o vídeo, mano. A mina tava sozinha, ela caiu. Tava sozinha do lado dos caras, não sei o quê. O cara xingou, como é que é? Até o Neymar falou, não, não, não. Forçou, forçou. 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 Forçou a queda, forçou a queda. Não, tá muito perigoso esse nosso país. Vamos parar, mano. A gente tem que se acalmar, cara. O bagulho, o Roberto Jefferson antes. Cês viram o cara, mano? Que o Bolsonaro antes, toda hora. Meu amigo Roberto Jefferson. Meu irmão de campanha. Aí o cara atirou na polícia. O criminoso amigo do Lula. Nunca vi antes. Um cara desse nunca me chegou perto. Desgraçado. O petista, com certeza. Puta de um cara louco, mano. O cara saiu jogando bomba, granada na polícia, velho. E, porra, e tiro também. O tiozão, mano. Que maluco. Aí depois pegaram um vídeo dele se explicando, né, cara. Ele falou, não, só atirei pra brincar. Ele falou, não, foi perto. Foi só no carro. Joguei a granada, mas eu vi que eles estavam atrás. Joguei a granada na frente. Porra. E aí, quem foi pacificar a história? O padre Kelson. Kelvin. Kelmo. Que puta assunto de louco, né, mano? Imagina a conversa dos dois, mano. Padre chegou, Roberto. Na boa, você não é o Rambo, cara. E o Roberto falou, você também não é padre, porra. Ah, então vamos deixar dessa porra, vai. Pelo amor de Deus, não. As pessoas têm que se acalmar nesse pai, pelo amor. Caralho, mano. Porque se os políticos fazem isso, imagina os apoiadores, velho. Não é verdade? E outra, eu tenho medo. Imagina Brasília agora, porra. Todo mundo vai ficar armado. Imagina uma guerra em Brasília. A Carla correndo. Deita, deita. O Bolsonaro era isso que eu queria. Aí o Lula, merda, eu ia beber, vou ter que fazer um coquetel molotov. A Marina Silva, chega de paz, eu sou o Grutti. E o Ciro Gomes, eu estava esperando por esse dia. Seus nazistas, fila da puta. A gente tem que se acalmar, por favor. Esse país aqui é mais legal do que isso. Vamos parar. Você sabe que, mano, você percebe que o seu país está uma bosta? Quando você liga o rádio e você escuta uma música assim. Tarsígio me leva. Vamos lá. Juro, eu quase capotei o carro. Aí você vê que política é uma bosta, né, mano? Pô, política é tão ruim que os caras conseguem piorar uma música do latino. Quem não sabe quem é o Tarsígio, eu vou explicar. É a mina que anda na garupa do Bolsonaro nas motossiadas. Eu vou confessar uma coisa para vocês, cara. Eu, porra, eu sou um cara que eu respeito a minha esposa, sabe? Mas eu tenho as minhas falhas. Então, às vezes, quando eu estou dirigindo, eu vou confessar que quando passa uma moto muito bonita com a moça na garupa, eu dou uma olhada, sabe? Eu falo, caralho, vamos ver o que tem aí. Sempre tem uma bundinha empinada. A gente dá uma olhada, ninguém é de ferro, né, mano? E quando eu vi o Bolsonaro na motossiata, aquela moto bonita, eu vi uma bundinha e eu falei, caralho, deixa eu ver o que tem aí. Aí vira o rosto, é o Freddy Krueger, né? Você fala, caralho. Parece o voodoo do Gugu Liberato, essa porra. Parece uma traquina, as comidas por formiga. Ah, você vai me desculpar, é esquisito, mano. Você vai defender a beleza do Tarcísio aqui e eu vou mijar em você. Não é não, mano? E aqui em Curitiba não é diferente, que eu estou ligado, que vocês elegeram governador com 70% de voto, quase, que é o filho do Ratinho, mano. O Ratinho Júnior. Eu não conhecia esse cara. Eu fui ver a foto, ele é igual ao Ratinho. Só que sem o bigode. Eu juro que eu tenho a suspeita que ele é o Ratinho. Ele sai do SBT agora, eu vou pra Curitiba. Eu sei porque vocês votaram nele, vocês são tudo parecidos, alemãozinho, narizinho de coruja. É bom ter um teste de DNA de graça aqui. Pô, a gente precisa aprender a votar. Você vê pelos deputados e senadores que a gente elegeu, vamos começar por São Paulo. Elegeram o Ricardo Salles, caralho. Quando São Paulo falou assim, não, mano, o cara corta a árvore, mas prédio eu nunca vi ele serrando. Então, pra nós, tá tudo bem. Ele vai representar São Paulo. O Rio Grande do Sul colocou o Osmar Terra. O cara que, das previsões, certinha na pandemia. Não vai morrer ninguém, semana que vem acaba. Aí, oito meses depois, é, como eu avisei. Ainda não acabou, mas mês que vem, durante dois anos eu fiquei vendo os Osmar Terra falando merda. Ele já chegou no Rio Grande do Sul, queria agradecer os votos e dizer que esse ano, sem dúvida, o Grêmio será campeão do mundo. Pode confiar. Não dá, mas o Rio de Janeiro elegeu o Pazuello, velho. Pazuello. O Cristo fez assim. Pazuello, cara. Você vai chegar no Rio, no hospital, com o braço quebrado, caralho, os caras. Cloroquina, cloroquina. Tô com a hemorróida, tá ardendo cloroquina. Falar uma coisa pra vocês. Os caras tão lá agora, o Lula e o Bolsonaro, tão lá debatendo. Cada um tem as suas acusações. Lula tem acusação de corrupção, Bolsonaro também, de orçamento secreto, da pandemia, das cagadas que rolou e tal. E o brasileiro tá cagando pra tudo isso. A gente vai eleger quem tiver o melhor meme. Essa é a verdade sobre o Brasil. Na eleição passada, o Bolsonaro ganhou por causa de meme. Tinha aquele... Ganhou. Não é verdade? Agora o Lula tá com o meme. Vocês viram o meme do feijão? Ele falou, olha só, o brasileiro não tem o que comer. Ele não tem arroz. Ele só come feijão puro. E aí um cara remixou, fez um rap do feijão puro. Isso aí tá bombando, mano. No TikTok, nas redes, tá só o Lula dançando. Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Vocês viram isso aí? E aí, mano? A campanha do Lula falou pra ele, ô Lula, isso aí se viralizou. Ele, como assim, virei a doença? Imagina o vírus do Lula? O cara espia. Companheiro. E aí a campanha do Lula falou isso pra ele. Ele falou, ô Lula, tá viral isso aí, mano. E aí agora, toda hora que o Lula vê uma câmera, ele tá trocando ideia que não, tá tudo bem comigo, ele vai... Feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Esses dias perguntaram pra ele, ô Lula, esse negócio da corrupção na Petrobras aí, você não quer explicar direito? Olha, eu fui absolvido por mais de 82 processos. Foi absolvido na ONU. O único que me condenou foi o Sérgio Moro. E falando em molho, o brasileiro só come feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Virou um puta meme. E, mano, os caras vão se queimando, né, cara? O Bolsonaro foi fazer campanha aparecida, velho. Puta, imagina os peregrinos. Os caras daram cinco dias, falaram, vou encontrar Jesus. Tomaram chuva. Chegaram lá, tá o Bolsonaro. Fake news pra todo mundo. Os bolsonaristas foram lá, xingaram o padre, mano. Puta, maltrataram. Aí tinha um outro, tinha um bêbado. Você viu o cara que viralizou? O cara tava com uma puta jarra, mano. Um copão de chope. Bolsonaro, caralho! Eu falei, mano, que cara louco, velho. O cara tá aparecida. Os bobeais, o cara nem sabia onde ele tava. Os caras falaram, mano, você tá aparecido. Aí, caralho, peguei o busão errado. Achei que era o Oktoberfest. Bolsonaro! Noia da porra. Imagina ele conversando. Porque esse, a gente viu o estágio dele de bêbado agressivo. Mas, às vezes, o bêbado conversa também. Ele deve ter trocado a ideia com os fiéis, né? Olha aí, você veio de onde? O cara, porra, vim de São Paulo a pé até aqui. Porra, que porra é esse? Eu também quero. Bolsonaro! Puta que pariu, velho. Eu vi o vídeo da primeira dama também, que eu achei interessante. Que a Michelle tava falando. Olha só, no nosso governo temos muita inclusão. Certo? Inclusive, quem é surdo, levanta a mão. Tô esperando, gente. Levanta a mão. Vocês viram, hein? E o surdo, assim. Deixa que lá continuar. Quem é cadeirante? Corre aqui, rapidinho. O que é? Se tiver algum anãozinho, toca aqui. Os puta gênio que a gente coloca lá. E, mano, os caras se queimam sozinhos, velho. Bolsonaro, sozinho. Ele fala umas bostas, vai, mano. Do nada. Ele queria falar esses dias. Olha só, temos medo que o Brasil vire Venezuela. Essa era a mensagem. Aí foi contar histórias. Vira a merda que deu? Eu tava passando pela preferia, viu? A menina de 15 anos. Arrumadinha. Pintou um clima. Aí resgataram uma entrevista do cara do Nas, viu? Tava no exército ali, né? Numa tribo. E aí me chamaram pra comer o índio. Tá ok? Não, não tá muito ok, não. É um pouco estranho. Um índio com banana. Falei, puta, agora sim. Um banana, né? Tem até aquele que... Um índio com banana. Ei, ei. Um índio, mano. Aí falaram pra ele, Bolsonaro, você ia comer um índio? Ele... Não no sentido sexual, hein? É mastigar, pô. E é óbvio que já passaram pro Lula a informação, né, mano? Porque eles estão nessa guerra de eleição, né? Falaram, Lula, ó, Bolsonaro, canibal, mano. O cara falou que ia comer um índio, Lula. É, até mesmo o Bolsonaro tem que comer o índio, porque não tem o que comer, que o brasileiro só come feijão puro, feijão puro, feijão puro, feijão puro. Eu queria dizer que a gente tá vivendo um momento muito especial pra comédia, cara, porque eu tô muito feliz porque lançaram, cara, o programa de humor mais engraçado do mundo na TV aberta, que foi o debate na Globo. Que bagulho legal! Um programa que reúne o Lula ou o Bolsonaro, uma mulher que se diz ser uma onça, e um padre que apareceu do nada! Da onde veio aquilo? Investigador, vamos ver se o senhor é bom. Da onde veio aquele padre, cara? Porque eu fiquei olhando aquele padre, eu falei, caralho, o que que é esse cara, mano? Porque os padres falam que ele não é padre. Candidato ele também não era. Eu juro que eu tenho a teoria, eu acho que são os quatro anões ali dentro. Você puxa a batina e eles vão sair. Opa-lumba! Muito engraçado, mano. Muito engraçado. Eu acho que a porra... É foda, né? Claramente, a gente sabe quem venceu o debate, né? Mas ninguém se importa com isso. A gente é brasileiro. Foda-se. A Simone Tebet arrebentou o debate. Mas a gente tá cagando pra isso. A Soraya deu as boas respostas. Ela virou meme. Todo mundo gostou da Soraya. A Soraya detonou. A mina tava mais engraçada que a Ellen DeGeneres. Eu chamei a Soraya pra abrir o show. Ela não pôde e veio achando. Muito engraçada, Soraya. O senhor é um padre de festa junina. Eu falei... Caralho, mano. Que mulher engraçada. Olha, Bolsonaro. Não cutuque a onça com a sua vara muito curta. Puta que, Bolsonaro. Como é que foi, Fábio? Mano, eu chorei de rir. E a Michelle em casa. Tá me traindo. Ela não falou isso. Ela falou... Não tá autorizada a falar. Muito engraçada, mano. Uma hora ela falou... Ô, seu padre, você não tem medo de ir pro inferno? E o Bolsonaro... Ele veio na minha casa o tempo inteiro. Tá tranquilo. Mano, a Soraya foi tão engraçada que ela fez o Ciro Gomes rir. O Ciro Gomes não ri há 35 anos. A Soraya uma hora errou os nomes. Falou... Ô, padre Kelson. Kellogg's. Kelvin. Padre Red Velvet. Valeu. E o Ciro... Parecia um bebê gigante, né, mano? Muito engraçada essa narcista, filha da pão. Mano... Porra, cara. Que debate engraçado. Você tá maluco, cara? A gente só fica vendo os memes, mano. Porra, uma hora o Lula começou a entrar em conflito com o padre, mano. Que bagulho louco foi aquele. Padre chato do caralho, né, mano? Ô, Lula... O padre falava... Você nem devia estar aqui, você foi preso por um esquema de corrupção. E o Lula... Olha, eu vou voltar a ser presidente do Brasil. E o padre não vai, não. Não vai, não. E o Bonner... Padre... Por favor, espero terminar. Espere a sua vez de responder. E o Lula... Você é um laranja. Da onde você veio? Da onde você veio, hein? Quem é você, padre? Você não é padre. E o Bolsonaro quase cantando... I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me, baby. Bravo, mano. E tava rolando um colchavo, né, mano? Os caras pegaram no intervalo, os caras trocando papel. O Bolsonaro é o padre. Parecia um trabalho de escola, né, mano? Que porra é essa, né? Os caras começaram... Para você fala de kit gay, eu falo da corrupção, vice-versa. E os anões... Beleza, beleza, beleza. Os Minion, né? Os Minion, né? Dentro do padre. Cara, o Bonner, eu achei que ele ia explodir, mano. Achei que o Bonner ia virar o da Atena, sabe, mano? Vagabundo do caralho. Bonner, mano... É o cara mais calmo do mundo, velho. Bonner é o cara mais calmo do mundo. Bonner é a melhor pessoa pra você se envolver num acidente de trânsito. Você dá uma fechada, joga o Bonner num poste. Ele vai sair do carro, ele capota o carro, ele sai, limpa o terno e fala... Você inventou uma nova lei de trânsito. Puta cara tranquilo da porra, mano. Pensação, esse padre, imagina você casar com esse padre. Você aceita essa mulher pra ser sua legítima? Sim. Não, não aceita, não. Padre, cala sua boca, mano. Meu senhor amado, velho. E uma hora a Simone Tebet também errou o nome da Soraya, né? Falou, Bolsonaro. Mano, muito engraçado. Eu cagava de rir, juro. Acho que eu molhei o sofá, né, meu? Bolsonaro, desculpa, eu não quis te ofender. E eu fiquei imaginando, porque a gente já tá fudido, real. Agora imagina se tivesse uma Bolsonaro no... Aí ia ser foda. Olha fora, ninguém quer me comer. Porque tão voando o kit game. Imagina se tivesse uma Lula, uma mulher. Companheiro! Não quero informar que eu tenho desconto na manicure. Pelo menos ia ser divertido o negócio. Agora, mano, tamo chegando nessa reta final aí. E é muito louco, né? Porque a sociedade tá uma guerra, cara. Tá todo mundo brigando pra caralho. As estrelas estão declarando seus votos, né? Essa semana foi a Bruna Marquezine que se envolveu na polêmica, né? O Neymar do outro lado. Bruna declarou voto ao Lula. E a Michele Bolsonaro, mano, veio falar a pior defesa que tinha pra atacar a Bruna. Falou, você é feia. Eu falei, mano... Eu já entrevistei essa mulher ao vivo. Eu vou dizer um bagulho pra você. A minha esposa tava vendo na TV e falou, eu quero divórcio, quero ficar com ela. A mina é maravilhosa, velho. E outra, a Michele também não é feia. Mas, mano, você... Desculpa se você gosta do cara, mas você transa com o Bolsonaro, velho. Vamos combinar que não dá pra você argumentar sobre nada. Imagina transar com o Bolsonaro. Ah, eu sou embroxável. Ah, ok, ok. Tá achando pesado? Vai piorar muito. Ah, mano... Terminou tarde, né, mano? Pô, tô com o zóio roxo. Três da manhã acabou. Puta que pariu, como acabou tarde O Lula saiu reclamando, você viu? Que história é essa? Terminou às três da manhã, perdi a balada Opa e barra, porra Agora eu vou ficar sóbrio Muito divertido, mano Por favor, tem que ter mais debate, cara Tem que ter toda hora, mesmo que não tenha eleição Ah, temos uma nova interação Eu vou perguntar pra você aqui, meu amigo O que você faz da vida? Você Qualquer um, pode ser você também Era o de trás, mas pode ser você Eventos? O que é? Barman, eu não trabalho com eventos, você é barman, né? Mas eu gostei, é uma maneira chique de falar O cara pergunta pra mim, o que você faz? Eu atuo em Hollywood É mesmo? É, faço stand-up no fricaneca Da hora, mano Barman, eu acho difícil pra caralho Primeiro que eu não tenho coordenação Segundo que eu beberia o bar inteiro É difícil se controlar, né, mano? Depois da costume? Você trabalhava no Mac? Ah, tá, uma analogia Foi mal, não entendi Qual que é o seu nome? Diego, da hora E deixa eu perguntar uma coisa pra você Você é novo, né, mano? Quantos anos você tem? Tem quatro Tem quatro, é velho já Ô, Diogo Qual que era o sonho da sua vida, mano? Antes de ser barman O que você ainda quer fazer, mano? Conta pra nós Olha! Que da hora Tá perto, tá perto Você oferece bebida pro Neymar O cara te bota no PSG, mano Faz uns drinks pra ele Pra você ver Diego, da hora, mano Tomara que um dia você consiga Nos sêniors No São Paulo tem espaço Os caras contrataram o Eder, mano O cara tem 108 anos Diego E como é que você fez na pandemia? Foi foda, né? Pra ser barman na pandemia O que você fazia? Parou, né? Caralho Parou Podia ter feito no YouTube, né? Ensinar a fazer drink Olha uma ideia aí Tá vendo? Gorós do Diego O cara vira um puta influência É foda Da hora, Diego Prazer E temos aqui A presença ilustre hoje aqui também Que é o Bismarck Que veio aqui Só a galera que é mais velha Vai lembrar Olha o Bismarck aí, mano E a galera mais nova também Beleza Você que aplaudiu Que tá do lado dele Sabe quem é ele, mano? O grande médico brasileiro Bismarck é puta craque Do Vasco, mano De anos Eu sei que vocês estão pensando Caralho, o que é o Vasco? O Vasco é um puta time hoje Caiu porque não tem uns caras Que nem o Bismarck Diego Bismarck ali, mano Ainda dá, Bismarck? Com 34 anos? Não dá? Não dá? Da hora, mano Prazerzão ter você aqui Bismarck, vou nem perguntar Qual que era o sonho da tua vida Antes de ser jogador de futebol? É... Eu morri Tá falando sério? Chega aí Vamos fazer uma pergunta Tá vendo, mano? Não tem nem a menor noção Obrigado, Bismarck Olha, hoje Eu prometo fazer você mudar de ideia E o Bismarck é o mesmo cara Que falava O Vasco é o maior clube do mundo Tomara que não aconteça comigo Igual o Vasco Da hora, Bismarck Puta prazer ter você aqui Muito legal, mano Muito legal Vamos ver outras profissões aqui Mano Moça, você comendo a pipoquinha O que você faz da vida? Auditora Oi? Movimentação financeira? Demonstração financeira O que é isso? Fala Olha o dinheiro Não esqueça que você tá falando Com o puta ignorante Se ele tiver com as luvas de médico Rouba a mão dele Eu falo, mano É um perdigão essa merda Esse cara tá com a mão sangrando Você morde Ketchup com salsicha Essa merda Ele é muito esquisito, né Mão de salsicha Nossa, puta orelha Parece um cartoon É muito estranho, mano E aí tem uma cena Que viralizou dele Que ele tinha que assinar um documento Vocês viram isso? Falaram O Rei Charles Assina um documento Aí tinha uma caneta Assim Uma caneta Era só ele fazer isso aqui Ele não Ele olhou pro funcionário E fez assim Cusão Nossa, me deu um ódio, mano Caralho Deve ser uma bosta, né Ser governado Por um cuzão Que claramente Não gosta das pessoas Tá, mano Faz o mal pra todo mundo Mas enfim Acho que o Bolsonaro Vai sair aí Dia dois Ah, vamos zoar esses caras, mano Pô, o Bolsonaro foi pra lá, mano No funeral Foi convidado Viu o que o cara fez? Os caras falaram Nunca mais Não, não O cara fez essa zona Num funeral Imagina na balada Quando tiver aniversário Que ele vai falar Vem aí, galera Entra comigo Fake news Cloroquina Para todos Só não vale o kit gay Sabe por que Que eu não bebo na balada? Pra não dar PT Fez uma puta zona, mano Discursou com o apoiador Os caras gritando Marginal Porra, e a rainha Morta Rainha também Não falar nada É foda, né, mano Tem que botar uma ordem também Que bosta, né Aí teve uma cena também Que foi Tem umas frescuras também, né Mano Sei lá Você não pode encostar na realeza Né Os bagulhos assim Aí Mas o Bolsonaro também Ei, como é que você tá? Mãe do cara morreu Ei, que legal Essa mãe É legal Tá ok Pelo menos você não é o velho da van Que a dele Foi ele que Deu um tapinha no cara Assim, né, mano Mas acho meio fresco Não pode encostar no cara Depois eu entendi O cara é comida também Não vai encostar na salsicha Que é meio foda E nada a ver, né Pô, o cara levou o Felician O Malafaia pra lá, mano O Bolsonaro levou o Silas Malafaia Pra Inglaterra Olha isso, mano Puta que Não tem nada a ver Acho que ele viu e falou Tem a rainha Deve ser xadrez Vou levar o bispo Eu sei que ele não é bispo É só pra piada funcionar Piadas perigosas Mas olha, mano Eu sei que rolou essa treta aí, cara Enquanto isso, aqui no Brasil O Lula foi no Ratinho E o Lula, mano Você era muito mais feliz Comigo antes Você não era um Ratinho Você era um Camundongo Um ser mês O Lula tá foda A voz dele tá sumindo, né, mano Já falei isso Eu tenho preocupação A voz dele tá sumindo Porque eu acompanho há uns 15 anos Eu tô ligado A voz dele Companheiros do Brasil Aí passou Daqui a pouco ele Tá indo embora, mano Tá muito louco isso aí Que mais que ele falou Pro Ratinho, mano Ele falou que você era mais feliz comigo Aí o Ratinho Não, porque é corrupção Você tomava cachaça comigo Eu achei legal Eu sou um homem refinado Um minuto depois Adoro uma cachaçinha Imagina o Dória vendo isso em casa Com o Cosmopolitan na mão Não, não, não O senhor é um mendigo E aqui, cara Pô, o Ciro Gomes é um que Tentava ir pra terceira via Perdeu um pouco a cabeça, né, mano O Ciro Gomes ficou maluco Porque o PT tá fazendo uma campanha, né Do voto útil Pra tirar o Bolsonaro logo Porque o Bolsonaro fica ameaçando, né, cara Vai ter ditadura, não sei o que Não sei o que lá Urnas Temos que ver as urnas eletrônicas São fraudadas Então como é que você ganhou Na eleição passada? Temos que ver Não sei o que Não vamos aceitar Aí todo mundo preocupado, né Aí a galera do PT Os caras se mobilizaram E falaram, ó Vamos dar o voto útil Você que ia votar no Ciro Na Simone, isso que Traz tudo pro Lula Pra acabar com essa porra No primeiro turno Que aí não tem contestação Aí o Lula ficou puro O Ciro ficou puto, né Falou, porra Eu tinha 6% Vocês vão tirar isso Vá se fuder PT de merda Banda de ladrão do caralho Partido de nazista Eu acho muito louco A comunidade judaica Ficou puta com ele Ficou puta Porque o cara usa nazista Como uma coisa muito simples Tudo é nazista, né Pro Ciro Todo mundo é nazista Tá falando, ô Ciro Bom dia, nazista Boa noite, Ciro Nazista Tarde, nazi Ah, temos uma nova interação Eu vou perguntar pra você aqui, meu amigo O que você faz da vida? Você Qualquer um Pode ser você também Era o de trás Mas pode ser você Eventos? O que é? Barman É, não trabalho com eventos Você é barman, né Mas eu gostei Uma maneira chique de falar O cara pergunta pra mim O que você faz? Eu atuo em Hollywood É mesmo? É, faço stand-up no Frey Caneca Da hora, mano Barman Eu acho difícil pra caralho Primeiro que eu não tenho coordenação Segundo que eu beberia o bar inteiro É difícil se controlar, né, mano? Depois acostuma? Você trabalhava no Mac? Ah, tá uma analogia Foi mal, não entendi Qual que é o seu nome? Diego Diego, da hora E deixa eu perguntar uma coisa pra você Você é novo, né, mano? Quantos anos você tem? Tem quatro É velho já, passei Ô, Diogo Qual que era o sonho da sua vida, mano? Antes de ser barman O que você ainda quer fazer, mano? Conta pra nós Olha Que da hora Tá perto, tá perto Ah, você oferece bebida pro Neymar O cara te bota no PSG, mano Faz uns drinks pra ele Pra você ver Diego, da hora, mano Tomara que um dia você consiga Nos sêniors Cara, no São Paulo tem espaço Os caras contrataram o Eder, mano O cara tem 108 anos Diego E como é que você fez na pandemia? Foi foda, né? Pra ser barman na pandemia O que você fazia? Parou, né? Caralho Parou Podia ter feito no YouTube, né? Ensinar a fazer drink Olha uma ideia aí Tá vendo? Gorós do Diego O cara vira um puta influência É foda Da hora, Diego Prazer E temos aqui A presença ilustre hoje aqui também O Bismarck veio aqui Só a galera que é mais velha vai lembrar Olha o Bismarck aí, mano Que é a galera mais nova também Beleza Você que aplaudiu Que tá do lado dele Sabe quem é ele, mano? Um grande médico brasileiro O Bismarck é puta craque do Vasco, mano De anos Eu sei que vocês estão pensando Caralho, o que é o Vasco? O Vasco é um puta time hoje Caiu porque não tem uns caras que nem o Bismarck Diego Bismarck é ali, mano Ainda dá Bismarck com 34 anos? Eu acho que não dá, não Não dá? Da hora, mano Prazerzão ter você aqui, viu? Bismarck, vou nem perguntar Qual que era o sonho da tua vida Antes de ser jogador de futebol? É... Eu morri Tá falando sério? Chega aí Vamos fazer uma piada Tá vendo, mano? Não tem a menor noção Obrigado, Bismarck Olha, hoje eu prometo fazer você mudar de ideia E o Bismarck é o mesmo cara que falava O Vasco é o maior clube do mundo Tomara que não aconteça comigo igual o Vasco Da hora, Bismarck Puta prazer ter você aqui Muito legal, mano Muito legal Vamos ver outras profissões aqui, mano Moça, você comendo a pipoquinha O que você faz da vida? Auditor É auditora? Oi? Movimentação financeira? Demonstração financeira Demonstração financeira O que é isso? Fala Olha o dinheiro Não esqueça que você está falando com o puta ignorante Se ele estiver com as luvas de médico Rouba a mão dele Eu falo, mano, é um perdigão essa merda Esse cara está com a mão sangrando Você morde Ketchup com salsicha Essa merda Ele é muito esquisito, né? Mão de salsicha Nossa, puta orelha Parece um cartoon É muito estranho, mano E aí tem uma cena Que viralizou dele Que ele tinha que assinar um documento Vocês viram isso? Falou, hey Charles Assina um documento Aí tinha uma caneta Assim, ele Uma caneta Era só ele fazer isso aqui Ele não Ele olhou pro funcionário E falou assim Cusão Nossa, me deu um ódio, mano Caralho Deve ser uma bosta, né? Ser governado por um Cusão Que claramente não gosta das pessoas Tá, mano Faz o mal pra todo mundo Mas enfim Acho que o Bolsonaro vai sair aí Dia dois Ah, vamos zoar esses caras, mano Porra, o Bolsonaro foi pra lá, mano No funeral Foi convidado Viu o que o cara fez? Os caras falaram Nunca mais Não, não O cara fez essa zona Num funeral Imagina na balada Quando tiver aniversário Que ele vai falar Vem aí, galera Entra comigo Fake news Cloroquina para todos Só não vale o kit gay Sabe por que eu não bebo na balada? Pra não dar PT Fez uma puta zona, mano Expulsou com o apoiador Os caras gritando Marginal Porra, e a rainha Morta Rainha também não falar nada É foda, né, mano? Tem que botar uma ordem também Que bosta, né? Aí teve uma cena também Que foi Tem umas frescuras também, né, mano? Sei lá Você não pode encostar na realeza Os bagulhos assim Aí, mas o Bolsonaro também Ei, como é que você tá? Mãe do cara morreu Ei, que legal Essa mãe É legal Tá ok Você não é o velho da van Que é dele Foi ele Deu um tapinha no cara Assim, né, mano? Mas acho bem fresco Não pode encostar no cara Depois eu entendi O cara é comida também Não vai encostar na salsicha Que é meio foda E nada a ver, né? Pô, o cara levou o Feliciano O Malafaia pra lá, mano O Bolsonaro levou o Silas Malafaia Pra Inglaterra Olha isso, mano Puta que, pô Não tem nada a ver Acho que ele viu e falou Tem a rainha Deve ser o xadrez Vou levar o bispo Eu sei que ele não é bispo É só pra piada funcionar Piadas perigosas Mas olha, mano Eu sei que rolou essa treta aí, cara Enquanto isso, aqui no Brasil O Lula foi no ratinho E o Lula, mano Você era muito mais feliz Comigo antes Você não era um ratinho Você era um camundongo Um firmei O Lula tá foda A voz dele tá sumindo, né, mano Já falei isso Eu tenho preocupação A voz dele tá sumindo Porque eu acompanho há uns 15 anos Eu tô ligado A voz dele Companheiros do Brasil Aí passou Põeiro Daqui a pouco ele Tá indo embora, mano Tá muito louco isso aí Que mais que ele falou pro ratinho, mano Ele falou que você era mais feliz comigo Aí o ratinho Não, porque é corrupção Você tomava cachaça comigo Eu achei legal Eu sou um homem refinado Um minuto depois Adoro uma cachaçinha Imagina o Dória vendo isso em casa Com o Cosmopolitan na mão Não, 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 não O senhor é um mendigo E aqui, cara Pô, o Ciro Gomes é um que Tentava ir pra terceira via Assim, perdeu um pouco a cabeça, né, mano O Ciro Gomes ficou maluco Porque o PT tá fazendo uma campanha, né Do voto útil Pra tirar o Bolsonaro logo Porque o Bolsonaro fica ameaçando, né, cara Vai ter ditadura Não sei o que, não sei o que lá Urnas Temos que ver as urnas eletrônicas São fraudadas Então, como é que você ganhou na eleição passada Temos que ver Não vamos aceitar Aí todo mundo preocupado, né Aí a galera do PT Os caras se mobilizaram Falaram, ó Vamos dar o voto útil Você que ia votar no Ciro Na Simone Traz tudo pro Lula Pra acabar com essa porra No primeiro turno Que aí não tem contestação Aí o Lula ficou O Ciro ficou puto, né Falou, porra Eu tinha 6%, vocês vão tirar isso Vá se fuder PT de merda Banda de ladrão do caralho Partido de nazista Eu acho muito louco A comunidade judaica ficou puta Ficou puta Porque o cara usa nazista Como uma coisa muito simples Tudo é nazista, né, pro Ciro Todo mundo é nazista Tá falando, ô Ciro, bom dia Nazista Boa noite, Ciro Nazista Tarde, Nazisch Obrigado.